Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber E nele consagramos nossa união Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unir-nos seguimos até o fim Louvado, agradeço, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções Poemas, salmos e orações Refletem o que sinto Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vejo o céu Eu vejo o céu Eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Por isso que eu canto Aleluia 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 Aleluia